Salve, Yansã! Salve, Oiá! Olha que o céu clareou Quando o dia raiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos plantar Duma Itaú, Gumbradou Se Orochó se atinou Yansã vai chegar O Ogan já firmou A tabaque afinou Agora vamos cantar Ae, Pa, Rei! Ela é Oiá, ela é Oiá Ae, Pa, Rei! É Yansã, é Yansã Ae, Pa, Rei! Quando Yansã vai pra batalha Todos os cavaleiros param Só pra ver ela passar Ae, Pa, Rei! Ela é Oiá, ela é Oiá Ae, Pa, Rei! É Yansã, é Yansã Ae, Pa, Rei! Quando Yansã vai pra batalha Todos os cavaleiros param Só pra ver ela passar Olha que o céu clareou Quando o dia raiou Filmou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos plantar Duma Itaú, Gumbradou Se Orochó se atinou Yansan vai chegar O Ogan já afirmou A tabaque afinou Agora vamos cantar Ae pa rei Ela é oia, ela é oia Ae pa rei É Yansan, é Yansan Ae pa rei Quando Yansan vai pra batalha Todos os cavaleiros param Só pra ver ela passar Ae pa rei Ela é oia, ela é oia Ae pa rei É Yansan, é Yansan Ae pa rei Quando Yansan vai pra batalha Todos os cavaleiros param Só pra ver ela passar Salve o ponto